A duplicação inicial já está em andamento nos cinco trechos de rodovias concedidas nesta terceira etapa. No lote composto pelas BRs 060, 153 e 262, vão ser quase 650 quilômetros duplicados até o fim das obras. A previsão é que em até 4 de março do ano que vem, 10% da obra já esteja concluída e o pedágio possa ser cobrado. Já na BR 050, serão cerca de 220 quilômetros duplicados e o começo do pedágio está previsto para depois de 7 de janeiro de 2015. O trecho concedido da BR 163 vai contar com 450 quilômetros de novas faixas duplas. O pedágio deve começar a ser cobrado em 19 de março de 2015. Na concessão da rodovia Sul Matogrossense, serão 806 quilômetros duplicados e a cobrança prevista para se iniciar depois de 10 de abril do ano que vem. E na BR 040, mais de 550 quilômetros terão faixas duplas e a data para começar o pedágio é 21 de abril de 2015. E na BR 040, mais de 2015.